Abertura Direto de Piracicaba, Vinícius e Alessandro, boa tarde, sejam bem-vindos e boa tarde também para o Eduardo e o Anderson. Obrigada pela presença aí, como foram de viagem. Foi bem, o Vinícius está acordando ainda. E o cabelo, o que aconteceu? Ele levantou o choc, ele levantou o choc logo de manhã. Aí eu vim desse jeito mesmo. Todo mundo gosta desse cabelo dele, né? Eu não posso fazer igual, né? Porque o meu não dá certo, né? Mas o teu está quase lá, né? Mais um pouquinho e chega na altura. É, eu deixo pra ele essas coisas. Só quanto tempo de carreira já? Quatro anos a gente tem de carreira juntos, né? O Alessandro cantava antes e o meu primeiro trabalho é esse. Deixa eu mostrar aqui. Este é o segundo da carreira? Segundo CD. Esse é o segundo CD, a gente já está mexendo no terceiro aí, pessoal. Um breve mais surpresa. Legal. E eu tenho para sorteio cinco CDs e tem um kit, olha que bacana. Tem camiseta, fivela e o CD. E o CD. Então vamos fazer o seguinte, a primeira pessoa que correr, 1897160001, leva o kit. As outras cinco pessoas levam o CD. É isso? Isso aí. Você está vendo que tem um presente para mim? Não vão me entregar, não. Não, esse presente era surpresa. Mas ela escutou, ela escutou a surpresa. Eu escutei que eu ia ganhar um presente. A gente fez questão de trazer esse presente para você. Espero que você goste. Lindo. Mostra. Deixa eu mostrar. Mostra, Mica. Chique, né? Olha, adorei. Muito bonito. Bonito, né? Vamos cantar? Vamos. Vamos cantar, então. Deixa eu levar meu presente. Que música? Adrenalina, né? Vamos. É composição própria? Composição minha e do Vinícius, né? É isso aí. Fizemos juntos. Parceiro. Quero ouvir o que essa música diz, hein? Eu vou lá. Vinícius e Alessandro para você. Simbora! Adiona, não me engana, tá sozinha essa noite na cama, tá querendo uma adrenalina. Se eu te pego, te coloco na minha, puxo no cabelo, seu corpo faz cheiro. Chumaca no pescoço, feijo no pulo no centro, pique na montinha, vou te dar na barriguinha. Vou beijar a sua boca, moço, eu vou te deixar louco. Eu vou fazer você gemer sem sentido, doidinha de amor. Puxo no cabelo, seu corpo faz cheiro. Chumaca no pescoço, beijo no pulo no centro, pique na montinha, vou te dar na barriguinha. Vou beijar a sua boca, moço, eu vou te deixar louco. Eu vou fazer você gemer sem sentido, doidinha de amor. Eu vou fazer você gemer sem sentido, doidinha de amor. Tadinho, não me engana, tá sozinha essa noite na cama, tá querendo uma adrenalina. Se eu te pego, te coloco na minha, puxo no cabelo, seu corpo faz cheiro. Chumaca no pescoço, beijo no pulo no centro, pique na montinha, vou te dar na barriguinha. Eu vou beijar a sua boca, moço, eu vou te deixar louco. Eu vou fazer você gemer sem sentido, doidinha de amor. Eu vou fazer você gemer sem sentido, doidinha de amor. Tadinho, não me engana, tá sozinha essa noite em baixo. Mas se eu pudesse, se o meu dinheiro desce, eu nadava na minha cama, falando que me ama. A simplificação não lembra, vou fazer o que ela quer, vou fazer do jeito que ela ama. Meninos, vamos encerrar o programa? Vamos cantar, pode ser? Isso, eu queria agradecer a vocês. Ela é um programa super útil. Imagina! Agradecer aos nossos apoiadores aí, Eduardo, ao Ronaldo e também ao Norton Vanalli. Em especial a vocês, obrigadão mesmo. Beijo, encerram pra gente. Simbora! Sou biscanteiro, eu sou zaneiro, vivo no trecho, sou mesmo um lerengo, vivo na falha, tô nas paradas, vivo na noite, sócio da biscatalhada. Simbora! Assim, ó. Já fui setinho, fui bonzinho, bonitinho, namoro só de selinho, tinha hora pra voltar. Ai, minha mãe! Mamãe dizia, meu filhinho, toma ali, a mulherada tá em cima, não tá mole pra rapaz. Passado o tempo, entrei numa faculdade, fui formado em mulheragem, um negócio eu montei, é assim, ó. Formei um clube, virei sócio, sou freguês, e que o mundo tá virado, ninguém mais é de ninguém. Sou biscanteiro, eu sou zaneiro, vivo no trecho, sou mesmo um lerengo, vivo na falha, tô nas paradas, vivo na noite, sócio da biscatalhada. Ai, minha mãe! Eu sou biscanteiro, eu sou zaneiro, vivo no trecho, sou mesmo um lerengo, vivo na falha, tô nas paradas, vivo na noite, sócio da biscatalhada. Sou biscanteiro, eu sou zaneiro, vivo no trecho, sou mesmo um lerengo, vivo na falha, tô nas paradas, vivo na noite, sócio da biscatalhada.